Sua empresa já tem plano de cargos e salários? Seus empregados estão satisfeitos? Você acompanha as constantes mudanças do mercado de trabalho? Tenha a pesquisa salarial como prática constante do RH e prepare-se para essas mudanças! E se a pesquisa for sempre atualizada, melhor ainda, não é? Acesse o Salário BR com informações auditadas por especialistas da área. Conte também com uma ferramenta online de descrição de cargos para organizar ainda mais seu RH. Saia na frente com o Salário BR, o especialista em cargos e salários.